Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje não teve um evento ao vivo lá na Ilha Flutuante às 5 horas da tarde no horário de Brasília e no caso às 9 horas da noite em Portugal Na verdade o que teve é você sair da partida e entrar e a ilha se moveu novamente como foi no caso as outras movimentações que ela fez no mapa, tá? Então não teve evento ao vivo E o que aconteceu com as runas? Ontem todas elas tinham ligado com o cubo, estavam todas ligadinhas com o cubo e hoje as runas caíram, elas caíram, tipo elas estavam flutuando, agora elas estão todas no chão E o que me chamou a atenção é que depois que a Ilha se moveu, ela ativou a última runa e ela começou a se mover, no vídeo de ontem eu falei onde que a Ilha vai parar porque desde o começo dessa sexta temporada, ela está se movimentando pelo mapa ativando as runas Só que como ela ativou a última runa, o que vai acontecer com a Ilha? Pelo jeito ela está se movimentando em direção a Torres Tortas Eu não sei se ela vai para a Torres Tortas, mas está indo naquela direção Pode ser que ela volte ao Lago do Saki novamente, ao Lago Vazado agora, na verdade Mas temos que ficar ligados aos próximos movimentos da Ilha Porque agora ela tem que fazer algum caminho, onde que ela vai? Antes a gente sabia que ela estava indo em todas as runas Agora onde que ele vai parar? Será que vai para a Torres Tortas? O que ela vai fazer? E o que aconteceu com o Cubo? Na verdade o Cubo ficou muito forte, ele ficou muito forte mesmo E o que me chamou muita atenção é que o Cubo lá naquela casa que está em cima da Ilha Flutuante Ficou muito nítido, sabe? Ele parece que está muito forte mesmo, com uma potência bem grande Digamos que realmente alguma coisa está por vir Porque a Ilha tem que fazer alguma coisa Meio que ela pegou a energia das runas, digamos assim, né? Ficou muito forte o Cubo Só que onde que ela está indo agora? Está indo para Torres Tortas? Está voltando para o Lago? O que vai acontecer? Enfim, deixe sua opinião nos comentários Só queria fazer esse vídeo aqui avisando a vocês que hoje não teve um evento ao vivo O que teve na verdade é você sair da partida e entrar de novo E a Ilha se moveu novamente Lembrando que ela já ativou as 7 runas Mas agora ela está indo em outra direção E a gente não sabe aonde Pode ser que ela vá, sei lá, saia do mapa e nunca mais volte, né? Mas é provável que o Cubo ainda terá muitas coisas envolvendo ele aí nessa temporada, né? Porque ele tirou todas as energias aí das runas Está muito forte, como dá para ver na Casa do Lago Até cheguei a quebrar a Casa do Lago, né? Que agora é a Casa da Ilha Ali em cima da ilha E o formato do Cubo não me disse muita coisa Eu não sei se o formato do Cubo quer dizer alguma coisa Comente aí se você enxergou alguma coisa assim O pessoal estava comentando que era E9, uma coordenada no mapa Que era lá nas fábricas Mas eu realmente não vi isso, sabe? Eu acho que não significa muita coisa O que me interessou bastante mesmo É que agora o Cubo está muito forte E pelo jeito, né? A direção é realmente em Torres Tortes, né? O que deixa muita gente preocupada Já que Torres Tortes é o local preferido da maioria dos jogadores Mas a ilha está indo naquela direção Pode ser que passe Torres Tortes, né? Vá para longe do mapa, enfim, né? Muita coisa pode acontecer ainda Então temos que ficar ligados aí nos próximos movimentos da ilha É provável que amanhã mesmo, no mesmo horário Ela acabe, digamos que, chegando no destino Ou alguma coisa aconteça Caso acontecer alguma coisa bem interessante Tipo ela parar em Torres Tortes ou algo assim Eu vou trazer o mais breve possível Se eu conseguir aqui no canal para vocês, beleza? Mas então é isso, galera Deixe aí nos comentários a sua opinião O que você acha que vai acontecer com a ilha Eu estava acreditando que muita coisa ia acontecer hoje, né? Porque ela ativou a última runa E algo iria acontecer hoje Mas pelo jeito não O Cubo está todo energizado, digamos assim, muito poderoso Mas alguma coisa ainda está por vir, beleza? Comente aí embaixo se você ficou aí esperando Acontecer algum evento ao vivo que não aconteceu Eu avisei no vídeo de ontem, né? Que era possível que acontecesse Eu não afirmei, obviamente Porque nada disso tinha sido encontrado Dentro dos arquivos do jogo Mas eu espero que realmente algum evento Aconteça em breve envolvendo o Cubo Comente aí embaixo, né? Só teoria o que você acha que vai acontecer com a ilha E tudo mais E também não se esqueça de mandar para seu amigo aí Aquele seu amigo que perdeu o evento Que não aconteceu Para ele ficar mais aliviado, beleza, mano? Até isso, galera, aquele abraço Se bem-vindo no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui!